Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, vamos lá, vou mostrar pra vocês minhas comprinhas aqui que eu fiz mês de outubro, tá? Vamos lá, vou falar os preços rapidinho aqui pra vocês, pro meu marido gravando aqui É, meu marido guardando, né? Gravando não, que tá gravando sou eu Eu comprei esse pão de queijo aqui com 1kg aqui, gente, foi 8,98, marca Maricota Como eu tenho minha airfryer, eu gostei muito de fazer o pão de queijo na airfryer É bem prático, então, eu gostei Peito de frango com osso, deu 7,57, olha o quilo aqui, quanto tava, dá pra vocês ver, passou de 1kg Um peito de frango, gente, isso aqui é quanto de um almoço, se sobrar pra gente é muito pouco Esse tequito de frango aqui, tá 3,99, desculpa gente, falando correndo aqui Já gravei, já excluí o vídeo, porque meus filhos ficaram gritando, eu tive que excluir o vídeo, tô gravando de novo Drumet de frango aqui, ó, quanto que deu, ó, passou de 1kg também um pouquinho Drumet de coxinha da asa, tá gente? Esse chamita aqui foi 3,99 Essa manteiguinha aqui com 200g foi 6 reais E essa qualia aqui foi 5 reais Gente, eu tava falando no outro vídeo, vou repetir de novo Eu tô querendo substituir a margarina por manteiga Porque diz que a margarina faz muito mal à saúde Mas infelizmente o valor, como diz minha amiga Zenil, do Exemplo de Vida A carestia tá muito grande E é difícil, gente, porque isso aqui é 200g, é muito pouquinho Uma grandona é 18 reais uma manteiga dessa grande, grandona É complicado, gente, é complicado você manter a alimentação saudável e dizer Ah, não, não é não, a alimentação saudável é mais barata Não sai, não sai porque legume e verdura tá caro, tá? Manteiga é caro, então a pessoa usa margarina mesmo Porque você compra uma margarina dessa de 1kg por menos de 10 reais E você não compra meio quilo dessa aqui por menos de 10 reais Não compra, gente, isso aqui é 200g Aqui em casa se for comer pão todo dia, como a gente costuma comer A gente não vai durar, isso aqui não vai durar uma semana, gente Então é complicado, tá? Então vamos seguindo em frente Essa linguiça aqui, gente, calabresa, ó Fininha, mista, 4,39 Não sei se deu pra vocês verem quantas gramas aqui, ó Vocês dão um pause aí na filmagem Porque não dá pra ficar falando tudo Essa linguiça calabresa aqui aqui em casa não pode faltar Aqui eu tenho esse presunto aqui que deu 4,30 Presunto império cozido, tava 12,90kg Tava um preço bom Café Evoluto, comprei dois, não sei onde tá o outro, tá por aí Comprei dois, tava 6,78, tá? Vamos pra cá, colorau Comprei esse pacotinho aqui Ele saiu 1,50 Eu pretendo ir numa loja dessas de ervas e comprar mais, gente Porque assim no mercado sai muito caro Aí eu comprei esse tempero misto Custou 2,80 Gente, olha o tantinho 32, 10 gramas 10 gramas o peso Olha isso aqui, é muito pouco Gente, tem que ir numa casa de ervas Se não, só que aqui onde eu tô morando não sei onde tem Eu vou procurar esse aqui é tempero misto Porque eu tô tentando substituir também o sazão Assim como eu tô fazendo com a manteiga Eu também tô querendo eliminar a sazão Caldo que nossa, essas coisas Ou diminuir um pouco, tá, gente? Eu já não uso tanto Quero diminuir mais ainda Porque eu tô tomando remédio pra pressão Então, quero diminuir essas coisas Essas coisas que não faz bem, né? Que a gente sabe que não faz bem Mas tá difícil Comprei dois biscoitos desse aqui, ó Minueto Tava um em... Um em alguma coisa De 1,75 cada um Tava muito barato, não? Aí vamos pra cá Eu já tô gravando tudo doido, gente Que eu tô com meus filhos Meu sobrinho Que em casa tá uma bagunça Quatro suco desse frisco Tava saindo 85 centavos Tava um preço bom Eu comprei cinco desse... Pra mesa aqui Um também não sei onde tá Nas outras coisas que eu vou tirar da bolsa Foi um real cada um Comprei uma batata dessa daqui, ó Batatinha palha Foi 1,99 Isso aqui foi... Dois e alguma... Três? Três e vinte e nove Segundo a minha esposa Uma coisa dessa daí, gente Eu gosto muito desse fósforo Paraná Aqui, ó 200 fósforos E ele é um fósforo que não quebra à toa Eu gosto bastante Às vezes falta luz, né, gente? Tem que ter fósforo em casa Comprei quatro milhinhos desses Galinha Caipira Como vocês viram aí no outro vídeo que eu fiz Eu já tinha comprado alguns Então eu comprei mais quatro Tava saindo 89 centavos Eu comprei esse chazinho de erva-cidreira Que agora eu vou se adaptar aos chás Tô fazendo bastante pesquisa sobre chá Quem sabe eu gravo um vídeo pra vocês 2,99 com 10 sachês, gente E eu comprei de carquejo Dizem que é bom pra emagrecer Depois eu vou falar os benefícios, tá? Vou tentar fazer um vídeo pra vocês 10 sachês também, 2,99 Eu comprei dois biscoitos desses Que tava 1,19 cada Da Adria Eu gosto bastante desse biscoito plugados Tá? É um do meu esposo Que a gente também merece, né? Duas massas dessa pizza aqui Ingrid Tá? É... Saiu a 5,99 Cada uma Cada uma não, gente Cada uma não Duas massas Saiu a 5,99, tá? Pera aí que eu vou agora Arrumar mais coisa aqui Vamos lá, gente Vamos lá Arrumei mais umas coisas aqui Essa farofinha Que não pode faltar aqui Casa da York Que a gente ama Mas tá muito caro 4,99 Só comprei uma Tá? Aqui achei o outro pote de café Evoluto 6,78 Tava um bom preço Ele é de 500 gramas, tá? Então a gente comprou dois Evoluto Extra forte Que a gente gosta bastante Tá bem cheiroso Eu comprei quatro Caixinhas Porque vocês vão ver Lá na primeira parte Eu já tinha comprado Leite Então eu comprei quatro Desse que tava 2,47 Gente Um preço bom, tá? Aí eu comprei esse refrigerante Que tava 2,79 Eu comprei esse pão aqui Gente Que vem Olha 24 pães Vem cima e embaixo Ó 10 reais 9,90 Tá? Pão pra hambúrguer Que a gente vai fazer um lanche agora E o hambúrguer tá aqui Eu comprei essa caixa Que vem 12 hambúrgueres Tá? Ó Já tô fazendo ali na Airfryer Tá ligado ali Airfryer é um adianto Gente É uma maravilha Qualquer hora eu vou fazer Uma resenha da minha Pra vocês Então se você não é inscrito Se inscreve Pra você não perder Ativa o sininho Tá? Então tá aqui já aberta Foi 10 reais também Essa caixa de hambúrguer Tá gente? Achei também o outro molho Que tava perdido Que eu falei com vocês Que foi 5 molhos É 1 real cada um Comprei esse creme de leite Esse leite condensado Creme de leite não Glória 3,50 cada um Comprei esse macarrão aqui 1kg desse macarrão da Amália Foi 2,99 E eu comprei 3 pacotes Desse arroz aqui Copa arroz Que tava 10,98 Tava um bom preço Já o dedo É bonzinho Fala mal de ninguém não 10,98 cada um 15kg de arroz Tá gente? Feijão e óleo Eu não comprei nessa compra Não necessitei comprar Porque eu ainda tenho No meu armário Bastante Tá? Pra finalizar As coisas de casa Eu comprei esse mescal aqui Foi 8,98 Ele é 900 gramas Olha Tá? 8,98 9 reais Esse macarrão aqui Foi 3,99 Mas ele é de 1kg Tá? Esse parafuso Foi 4 reais É 1kg Então Essa farinha rosa branca Foi 2,50 2,49 Uma coisa assim gente Farinha de trigo E eu comprei 1, 2, 3, 4, 5 6kg de açúcar Foi 1,99 Cada quilo desse Tá gente? Foi 1,99 Então agora eu finalizei aqui E vou para a parte de limpeza Para finalizar gente Então eu vou mostrar O material de limpeza Que eu comprei Eu comprei esse sabão em pó Que espumiu gente Eu confesso para vocês Que eu comprei Para experimentar Porque ele estava 5 reais 4,99 E é 2kg Eu provavelmente Deu um sabão Apesar do nome Ser espumiu Não deve ser um sabão Faça muita espuma Mas tá bom Porque eu lavo Muita roupa na mão Então para mim Não faz tanta diferença não Tá vendo aqui Que lava branco e colorido Vamos ver De repente ele até me surpreende Se você já usou Deixe aí nos comentários Comprei uma pedra Dessa aqui Que foi 1,79 Essa pedra Na verdade Eu não estou usando Mais ela no meu vaso Eu falei com vocês Porque ela cai Dentro do vaso Olha A gente coloca Aquele negocinho E aí cai Quando mexe na tampa As crianças Acaba derrubando Aí eu estou comprando Aquela que cola Essa aqui eu comprei Vou estar dentro da lixeira Por baixo da sacola Para tirar o odor Da lixeira Aí gente Eu tinha que comprar Mais sabonete Porém só tinha Esse filho único De mãe solteira Estava 79 centavos Mas só tinha Esse Farnese Era o último Eu gosto bastante Desse sabonete É bem cheiroso Aí só tinha esse lá Só peguei esse Aí depois eu vou ter Que em outro mercado Comprar parte Dentro de sabonete Porque lá Os outros As outras marcas Estavam puxados Estavam caros Eu comprei Quatro detergentes Desse aqui Foi 1,38 Tá? No ano Eu comprei Esse papel higiênico Toalete Folha dupla Com 12 rolos Estava 10 reais Esse urca aqui Esse pinho Diz que é Antibactericida Extermina 99,9 Do germe A bactéria 2 litros Lavanda Ele estava 3,99 E por último Eu comprei Essa sandália Esse lindo chinelo Gente Ipanema Custou 10 reais Olha Não repara Meus pés Nem meu chão Olha ali Marca de calo No pé Rostinha Que bonitinha 10 reais Eu estou com o chinelo Só e já está quase Para o bebel Então foi isso Se você gostou Desse tipo de vídeo E aqui você vê Muito desse tipo de vídeo Dê seu like Seu joinha Like não Não escreve Like aí não Que dá spam Joinha Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixe seu comentário Eu demoro Mas eu chego lá Eu chego no seu canal Tá bom gente? Beijo para vocês E fui Tchau, tchau Já ficou muito grande o vídeo Fui Tchau